E no vídeo de hoje, eu vou ficar sentadinho aqui ó, vou até dar uma cruzada nas pernas. E quem vai apresentar pra vocês é ele. Faz a chamada aí. Ô, Cui Cachoro. Chama nada. Chama, vamo, vamo. Chama. Não é vergonha, é. Conta pra lá o que vai se fazer aí. Vou botar um carvadorzão aí. Carvuradorzão. Carvuradorzão de que? Não era o Dzinho, que é o QT1 dele. Carvuradorzão, 24mm. Carvuradorzão pra ela. É, botou 75mm, é muito 24mm. É, o carvuradorzão tá, é. Olhando por esse lado. Mas isso aqui já é 22mm, então não vai aumentar muito. Mas é outro sistema. Ah, é outro sistema. Pior, né? É o cheirinho de álcool. Sobe já, né? Pelo menos a mão não fica fedendo a gasolina depois. Mas vamos lá. Hoje, primeiro de tudo, né? Salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E, mano, hoje o negócio é o seguinte. Primeiro de tudo, eu quero pedir um negócio muito encarecidamente pra vocês. Por favor, deixe o likezinho no vídeo. Ou deixe o dislike também, se você não gostou. E se for possível, deixa um comentário no vídeo. Nem que for, tamo junto, valeu, ficou ruim. É, uma crítica construtiva, uma crítica, qualquer coisa. Deixa nos comentários alguma coisa pra ajudar a gente. Por quê? O YouTube, ele adotou uma nova, é, uma nova regra, um novo jeito de trabalhar. E de divulgar os nossos vídeos. Então, ele meio que tá obrigando a gente a aumentar muito os conteúdos. Só que, vocês estão ligados que no nosso caso, que a gente não ganha nada pra fazer o que a gente tá fazendo. É, a gente não tem como criar tanto conteúdo assim, por questão financeira e também por questão de tempo. Porque a gente tem o nosso emprego e tudo mais. Então, vocês deixando o like, deixando um comentário no vídeo. O YouTube, ele já entende que o nosso canal está sendo assistido. E tem gente, pessoas que gostam do nosso canal. E isso vai ajudar a gente a ganhar seguidor. Vai ajudar a gente a ficar mais feliz. E vai ajudar, quem sabe, um dia a gente poder ter condições de trazer mais conteúdos legais pra vocês. Fechou? Então, se possível, deixa um comentáriozinho aí. E deixa um like, que vai ajudar a gente. Beleza? Então, agora vamos pro conteúdo do vídeo, que é a nossa mobilete preparada. Vocês acompanharam nos últimos vídeos que a gente não conseguiu fazer esse carburador aqui funcionar no álcool. Esse carburador que a gente tá usando é um carburador made in China. Esse não é original? Esse é original. Só que é da Motocera 08. Enfim, é da Motocera Steel 08. E aí, a gente não conseguiu fazer ele ter vazão suficiente pra abastecer a mobiletezinha no álcool. Porque agora ela tá chupando bastante combustível. E como ela tá no álcool, também acaba gastando mais. Então, antes que vocês falem, aumente o furo de vazão ali. Esse carburador é bem limitado. Não dá pra fazer muita coisa. Não tem muito material pra gente poder tá aumentando o furo e aumentando lugar de passagem ali. Então, de primeira instância, a gente vai pôr um carburador de RD. Que é o carburador que a gente já testou nela. Na gasolina não ficou bom, porque ficou muito grande. E ela não funcionava. Só que ela tinha um nível de preparação muito mais básico que tá agora. E era na gasolina. Então, a gente acha que agora ele tem grande chance de dar certo. Beleza? Então, a gente vai pôr aquele carburador de volta. Vamos botar no álcool e vamos fazer os testes pra ver se ela vai andar. Se não vai andar. Algum jeito a gente vai ter que dar, né? Agora eu não sei como. Beleza? Então, vamos meter marcha aqui. Ah, já aproveitando o embalo. Quem quiser usar esse carburador aqui na mobilete. É um carburador muito bom, tá? Pra usar na gasolina. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. E ele é fácil de regular. Porque não precisa trocar chiclê e nada. Simplesmente tem dois parafusos aqui. Se eu não me engano, o da frente é da baixa e o de trás é da alta. Consegue regular por esses dois parafusos. E boa. Só que, na gasolina, sem muita preparação. Ele é muito bom. Agora, a gente já não consegue mais usar ele, fechou? Ah, e ele também é bem barato, né? Quanto que foi pago nesse carburador aqui? 120, eu acho. Só que é original, né? Mas ele faz tempo, né? É, é, tem isso. Só que assim, um paralelo na Shopee, que também são carburadores bons e bem acertadinho, vai pagar, eu acredito, que um em 100 pila hoje. Então, é um carburador bem em conta pra estar pondo na mobilete. Beleza? Então, vamos limpar todas as peças aqui. E vamos começar a adaptação da outra flange, que a gente vai ter que trocar isso aqui, ó. Pra poder pôr o carburador da RD. Mano, então a gente já tirou todo o carburador. Devemos uma revisada lá no carburador da RD, tá em cima ali atrás da mão do Leandro. Aí eu passei um siliconinho aqui. E agora a gente vai montar pra poder botar ele roncar. E a gente tem outra missão ainda, que é o cabo do acelerador. Vamos ter que fazer. Ah, aliás, se alguém que usa carburador de RD e mobilete, sabe qual que é o cabo de acelerador compatível pra mobilete pro carburador da RD? Deixa aí nos comentários, a gente tá precisando comprar um cabo bom. Porque a gente tem umas gambiarra aqui sempre, mas não fica bom. Aí, se alguém souber, deixa aí nos comentários pra nós aí. Vamos montar? Tudo nos esquemas para montar? Pô, eu acho que nós devia de acabar essa mobilete aqui, ó. E fazer uma viagem com ela. Mochilão. Tu não vai. Valencial. Hã? Daqui vai Valencial, pra acampar em São José. Não, não, não. Fazer uma viagem com ela. Daqui até onde ela ir. Aí, né, volta amarrado depois. É capaz de ir muito longe. Não, ô. Sabe por que eu tô falando isso, rapaziada? Porque eu e esse cidadão ali, ó. Nós já estamos... A gente é de Santa Catarina. E aí, a gente já tá prometendo pra nós mesmos. A gente tá nos enganando, na verdade, eu e ele. Ele me engana e eu engano ele. E nós vamos fazer umas viagens com as DT. Com a DT-X ou com a DT branca. Com a outra mexida. E com a minha DT vermelha. Inclusive, tá com o motor quebrado ainda. E a gente pretende resolver isso meio logo. A gente queria fazer uma viagem com elas pra Serra do Rio do Rastro. Quem não conhece ponto turístico, pesquisa aí no Google. Serra do Rio do Rastro. É um lugar muito louco. Fica a duzentos e poucos quilômetros daqui de casa. E a gente tá querendo ir pra lá. Mas ou uma tá estragada ou a outra tá estragada. A gente tem um monte de moto e nenhuma funcionando toda a vida, né? Eu tenho uma agora. É, tu tens uma. E eu preciso resolver a minha, né? O problema é que, né? Vamos ter que fazer uma vaquinha pra apagar o combustível e o óleo até lá. Porque tá louco. A moto tá gastando mais que Opala seis cilindros. E aí, mano, vai andar 400 quilômetros pra você puxar, né? 400 não, 500. Ah? 500 e pouco. É, porque até ir lá e voltar vai dar uns 500 e pouco mesmo. Mas enfim, um dia vai dar certo. Vamos fazer o encontro de inscritos na Serra do Rio do Rastro. Será que dá 10? Acho que nós não temos muito fã na serra. Se alguém é de Bom Jardim, de Urubici ou de São Joaquim, dá um alô pra nós aí nos comentários. Vamos montar aqui. A gente já tinha o coletor pronto, né? Que a gente fez da outra vez. Agora fica mais fácil. Não precisa fabricar pelo menos. Vamos acabar de apertar aqui, pôr o carburador. E ver se funciona. Então vamos lá, rapaziada. Montar o carburadorzão na Mobilete pra ver o que vai acontecer. A gente fez uma alteração aqui. Tá usando um chiclete alta que não se sabe o que é, porque já tá tudo arregaçado. O chiclete que a gente tem aqui. E um de baixa, 30. E segundo o Juninho, que é o cara que prepara as motos pra nós aqui, quando a gente mesmo não mexe. O Juninho do Moto Adame Dois Tempos tá aqui, ó. Vocês correm lá no Instagram dele, dá uma olhada, que o cara é fera na preparação. Ele falou pra nós que tem que aumentar esse furinho ali dentro, ó. Que tá ali dentro. Pra botar o carburador no pôr álcool, tem que aumentar aquele furinho, senão ele não tem pressão de ar suficiente pra jogar o combustível pra dentro do... Como é o nome daquela parada mesmo? Do difusor. Então a gente refez aquele furo. A gente furou com 1.2 milímetros ele. Ele era um pouquinho abaixo de 1.09, mais ou menos. A gente furou com 1.2. E agora vamos colocar na mobilete pra ver como que ela vai se comportar. Vamos dar uma alisada nela. Nenê, nenê, tu capricha, né? Não incomoda o pai. Então bora lá. A vantagem é que é bem fácil de botar e tirar o carburador daqui, né? Não, eu já tenho desistido. Diferente da DT que é a desgraceira. Então galera, eu vou deixar vocês aí assistindo nós em Camarote. E vamos nós passar o trabalho aqui com a mobzinha. Será que vai dar bom? Mano, já deixa nos comentários aí também. Se vocês estão curtindo a nossa saga da mob aí. Quem acompanhou os vídeos desde o começo. Desde o dia que a gente... Na verdade tem vários vídeos aqui no canal sobre a mobilete já, né? Mas agora essa fase 2 que a gente tá chamando. Ela começou há pouco tempo atrás. Tem uns 3, 4 vídeos. Desde o dia que a gente desmontou o motor. Toda a preparação. Até o dia de hoje. Então já deixa nos comentários aí. Quem tá acompanhando, se tá curtindo. E bora lá. E bora lá. Galera, vocês viram que ele já tá disparando loucamente. Não se sabe por quê. Então o que a gente fez? Catou outro carburador. A gente botou com a configuração que tava. A gente nem abriu pra ver o que que tava. Pra ver se ela vai fazer o mesmo sintoma. Ou se vai dar alguma diferença. Aí a gente já sabe que talvez esse carburador pode ter algum defeito. Porque esses carburadores são tudo carburador que a gente tem aí. E não sabe se é bom, se não é bom. O que que é e tal. Então a gente vai testar com esse carburador pra ver o que que vai acontecer. Se ele tiver o mesmo defeito. Talvez a gente teve a infelicidade. De tá entrando ar pelo retentor do virabreaking. Que é o que mesmo a gente não queria. Porque não faz muito tempo. Que a gente trocou esse retentor. Porque já tinha acontecido isso. E aí a gente vai ter que desmontar mais uma vez todo o motor. Isso seria uma tragédia. Mas se o problema parar. Pode ser que seja o carburador. Então vamos torcer pra dar certo agora. Tchau. 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 Pelo menos 12 meu alí seemingly virabreaking. Eu já estou bem contente porque eu estava com medo que fosse isso. Então agora a gente vai desmontar porque esse carburador ele estava a tempo parar também e a 저희 nem desmontou pra ver oque que tem dentro e pra dar uma foniate compensaветWise. Então vamos dar um grau naquele e daqui a pouco a gente continua então vamos lá fazer ela funcionar de novo. Espera aí Lenta Ah, agora que foi limpo não é mais Deve ter afogado Fechou na bola Mais desceu É Deixa o fogo não Deixa o fogo não Vamos lá. Não tem combustível? Não, o fogo do puxado pegou. Não tem explicação. Eu acho aquela agulha que está de mal. Mas a agulha, a lenta para ficar no chifre debaixo não tem nada a ver com a agulha, meu Deus. Mas é mexer na agulha, mas essa folia... É, mas ela estava bem boa. Rapaziada, mais uma tentativa. Sabe aquele furinho que eu falei para vocês que a gente aumentou no outro carburador? Aquele que a gente trocou. Aquele furinho atrás ali. A gente descobriu que estava entupido aqui. Então a gente limpou o carburador da primeira vez. Ele não desentupiu, a gente não viu. E agora a gente descobriu que estava entupido. Tomara que isso funcione. Tem tudo para dar certo, mas nem tanto. E aí. Tchau. O que é que pode ser? Limpo tá. Com a lista tem. E a linha clara de fazer com a lista. Mação para o período. A linha para o período e a linha para o período em cada um. A linha para ver com a linha para a linha. Acesse o nosso site www.mesmerism.info A hora acelerando. A primeira vez vamos ter que ver se o motor, ver se não é... anel... Eu medir a polva do anel antes de montar, a batera tem tensinho. A batera tem tensinho. A batera tem tensinho. A batera passa. Não é montando. Eu acho que ele sabe. Não é montando dessa vez agora. Agora não está lá. Agora não está lá. Está boa, né? Vamos lá, a batera. Vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Música Tu não está acelerando, mas é mal tocar a javela Música Pouca taxa? Tem óleo aí? Tem Mas tá, beleza, pode ser pouca taxa Mas por quê? Que diminuiu a taxa Música Vamos esperar a ver se eu, né? Já não acabou, né? Abertura 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 Tchau, tchau.